Uma das missões do Parque Tecnológico de São José dos Campos é estimular a indústria 4.0. E uma startup instalada dentro do parque criou uma solução com inteligência artificial que pode tornar o processo de produção mais ágil pelo simples fato de antecipar a necessidade de manutenção em máquinas. Entenda na reportagem. Até nos processos mais simples, a tecnologia pode ser útil. Empresas e startups da região buscam desenvolver projetos ligados à prestação de serviço. O André é gerente da Squad Engineer, que realiza soluções ágeis para o setor de engenharia. A startup instalada dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos analisa dados de sensores instalados dentro de um aparelho chamado de Shiller, que é uma máquina que transforma a energia mecânica em energia térmica para armazenar a temperatura. Essa plataforma consegue predizer falhas com base em inteligência artificial. A NASA de falha consegue predizer se você tem algum tipo de problema no rolamento, ou se o rotor está desbalanceado, ou se o conjunto está desalinhado. E você consegue, antes dessa falha acontecer, você consegue evitar que o equipamento quebre. Os sensores dentro do Shiller podem alertar de maneira online se o motor precisa de algum tipo de manutenção preventiva sem a necessidade de uma visita presencial. Um dos objetivos é aplicar esse sistema de monitoramento em outros sensores. Hoje a gente está falando de um monitoramento online de vibração, temperatura, pressão, de toda a cadeia de refrigeramento do sistema, mas na verdade não só essa parte de refrigeração do sistema, mas sim também motores, redutores, outros tipos de bombas de vários outros sistemas. O Shiller é fundamental para vários setores. Na indústria, o aparelho é utilizado no tratamento de peças temperadas. Já no dia a dia, o Shiller é responsável pela refrigeração do ar-condicionado, aquele que você tem dentro da sua casa. O Parque Tecnológico São José dos Campos apoia iniciativas como essa, que tem como base a inteligência artificial. Essa tecnologia, especificamente, pode ajudar as empresas no aumento da eficiência dos seus processos, e trazer para o consumidor, no caso, novas disponibilidades, novos serviços para as empresas. Além de fomentar o desenvolvimento e inovação, a integração entre empresas e startups é um dos conceitos desse ecossistema que o Parque Tecnológico oferece para fomentar a tecnologia 4.0. Esse ambiente de inovação depende do conhecimento de universidades e depende de aplicações de empresas que já demandam esse tipo de trabalho. Eu gostaria de salientar a importância do Parque Tecnológico de São José dos Campos no ambiente nacional. Nós estamos dentro de um ambiente de inovação que é reconhecido entre os dez melhores do país. O ecossistema do Parque Tecnológico é um dos mais promissores e dos mais robustos no país. Ele tem grandes empresas de tecnologia, claros, ancorados na cadeia aeronáutica, mas a sofisticação e o avanço tecnológico dessa cadeia permite que a gente traga tecnologias tanto de hardware, de software, de sistemas, até de, muitas vezes, e o mais importante, de pessoas qualificadas, engenheiros, que possam difundir esses conceitos que surgem na cadeia aeronáutica, nas suas fornecedoras, para outros setores.